MÚSICA Boas manjos aqui Fred da Tecnologia e mais um vídeo de Last of Us Vamos continuar onde parámos, onde ficámos na pausa e tudo Tomem-me gravar de seguida manjos Serão que estamos a chegar perto do final Vamos ver o resto da cutscene E ver o que nos espera Acho que o Joel não vai muito nesta conversa Acho que vai haver aqui uma reviravolta qualquer E vai começar aqui uma pequena guerra Olha a mochila Olha a mochila dele O que você está fazendo? Continua a andar Eu tenho uma mania meu É bom falar O homem nem tem tempo Ele agora não vai falar nem Ele agora não vai falar Antes de encontrar Yes Ok, no ultimo andar, não é? Vamos ter que descobrir para onde é que a gente vai É o Mungler, ele está dentro Vocês estão a desmeterem se não é caminho malucos Vocês pensam que isto é o que é Ai que volta é esta que eu estou aqui a dar Ai tudo direito a ele Outra vez Olha quem está a ver Quem é este Olha olha está bonito Estes gás estão cheio da coisa meu Estes gás estão cheio da colete Se o cara vocês men Estes não me safo ali com Cochetas Este até voou Vamos ver se o outro também voa Vamos ver o que está Aqueles é que parece que tem com o leite Vamos ver Mas não consegui evitar este menge Está pipa Aqui por aqui para neste vei Opa Vamos acabar com os tachos Se eu preciso Os gás começaram a andar foi? Já aqui vem outro Os gás estava ali parado Mas como Há visto para aqui qualquer coisa Não é? Acho que abri mais um companheiro morto E tu vais cair também Todos no mesmo sitio O que é que vocês acham? Olha essa arma ai Gosto tanto Gosto muito dessa arma Vá cá Brincas Qual é que é? Olha Este não se movimentar Isto já não está como é que era Que era esta aqui Que era o fogo aqui na mesma Que era o mel Ok vamos seguir ali o nosso caminho Para onde estávamos a pensar Vocês querem de não estragar os planos Acho que agora nem precisamos de entrar ali dentro Mas vamos por aqui Ah mas vamos por aqui Isto já é tipo labirinto Ai 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 Que vai andar aqui as voltas Onde é que está o outro O outro está ali mais longe Ah e o outro esta aqui dentro Oh eu Deus E dois aqui Outro aqui a apontar mesmo para ali Onde é que é a porcaria das escadas? Pergunte-o Oh shit Ai são dois Já fiz bosta Está bonito está Estou rodeado deles agora Não sei se começa aqui uma guerra O que é que faço? Isto vai dar guerra isso vai Ainda não descobri sequer para onde é que tenho mesmo que ir Estou tentando fazer mais confusão Estou tentando fazer mais confusão Não é? E aí 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 Estão todos bem armados Pá, acabou meu Acabou Acabou Estava fugindo desta porcaria Dread 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 Cabe Ok, isto agora vai-me pôr Mermo no Spot Em Omed Spot Opá isto meu Estava-me a meter no meio da configura toda Quem percebe isto Não se querem sendo onde que estava Enquanto estou aqui há pouco Isto é para onde? Não, por amor da santa Estive aqui há bocado Mudou um gancho para trás ou o que caralho Com os inimigos todos ali, é que isto tipo, não é legal Poder Eu não consegui se ver, mas não é que... Que chambuesse Chambues, meu Já ganho um Tiollo Que chambuesse, manos Tava a fazer com o chão e não sabia para onde é que tem que ir Para onde é que a gente tem que ir, meu? Eu estou indo mais ou menos na direção de onde eles estão a vir, né? Mas... É, não sei. Não tenho mesmo a certeza como é que vou fazer isto. Caracas, está tudo lixado já. Os outros não vem? Está bonito, está. Olha que seja logo assim, pelo menos. Começar logo na guerra. Acho que não tem nada para eu apanhar. Pelo menos assim eu não fico no meio deles quando começa a guerra. Já estou tipo um bocadinho à frente e não fico com ninguém nas costas. Pode ser bom. Eu voltei. Isso é bom. Pelo menos de outro lado, não é isso. Eu não fui assim. Certo. É, eu estou indo nem. Vou perder. Vamos com o inferno Não meu porque é que ele não morre com isto Olha agora Ai boés a vir Eles não param de vir Está tudo ali men, o que é que eles estão ali a fazer ben Vou tu riscar aqueles mentes todos Ai aqui estão mais dois Tu riscates para mim se calhar Ai não 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 Acabou a cena meu Ai que mal meu Ai outra vez meu Apá isto assim também é irritante nem Vamos a ter uns quantos Zé Vou a ter repetido outra vez Apá Boas jolas Boas jolas Vou começar aqui mas é a guerra logo também Já me estou a passar O que você tem? Nada, o que você tem? O que você tem? Viver Tchau 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 E aí, cara! Os caras não morreram como? Dei-lhe a porcaria de um tiro na cabeça Porquê que ele não apanha isto? Ai 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 O homem é só para cima da mesa para apanhar as coisas Tá uma indica chana em Fiquei sem balas Estava a espera desta, a ficar sem balas naquilo Quem que está a querer dar a volta? Então, seu maroto Mas os caras vêm para aqui fazer o que? Oi como é que isto não está a apanhar o man? Bojulas Bota abaixo Oh! Ele corta Espero que este tenha morrido sem estar lixado Vou ficar sem balas em tudo Ai já estou Brancardete Ai querem me flanquear? Isto não está bom Estou a ficar vivo aqui Preso Ainda estás vivo meu A sério Mói Carrega isso Estos gajos não tem arma Ai 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 Aqueles tem grandes balas caranças Eu já apanhei aqui umas balas Carrega isso depressa E outros gajos não tem nada para mim? Tem, dá cá balas Preciso disto tudo Preciso disto tudo maluco O que precisava também era construir um kit médico Se é que eu também precisava Não tem nada Ok Mas por agora até estamos chaves Não é? Acho eu Não tem nada Não tem nada Olha 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 Já me viram Já me viram ou não? Ah já me viram Os gajos me viram logo né? Espero começar daqui Alright, thank you Oh Tanta vez que eu estou a morrer e Pequeninha é bom Ok agora acho que não me viram Boa, isto é tão simples né? Quero acho O que é que se passa? O que é que se passa? Ui voltaram para trás pois Vão faltar para trás não é? Os teus amiguinhos não vieram? Ah bem Viveram igual de repente olha 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 Que me explica Caraços Vão me matando Isto não está facil Bande Farto de burres, orejas da barde Só bom que deixei alguma coisinha Que desmedista mas já não posso fazer mais nenhum Vai lá posso Vou fazer mais Descobrir É para onde é que tenho que ir mesmo Realmente também Acho que posso fazer aqui mais um Afinal não Fechou-se olha Por ai já não vamos Também ninguém vem Ok vamos subir Para baixo não é, ele disse o último andar mas Um choque com os caras aqui não há nada Acho eu Onde é que andará Isto é grande Estão a gozar comigo Gravador de Marlene What the fuck Já tem coisinha para apanhar ou não deve vir coisa boa outra vez Isto é o último andar Estamos aqui a escapar alguma coisa não é Estao estar aqui a escapar alguma coisa Vamos escapar a escapar alguma coisa Falta aqui ao Babesitio Temos aqui umas camas Todas vazias Surgery Sim É isso Estão vindo ali Eu já aqui Parece ser já aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aliás não da Não sei para que é que eu invento isto Isto não da meu Muito difícil O que é isso? Está a ver A chama não chega ali meu Não Como é que a chama não chega ali? O gajo tem uma roupa diferente Não é? Tem uma roupa diferente Agora vou começar mas é a puta da guerra já aqui malucos O que é isso? 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 Nem tenho balas que chegue para estes Acho que não tenho balas que chegue mesmo para eles Acho que não tenho balas que chegue mesmo para eles Surpresa, madafucka Ai carasso Shit, já não tem bolas Também não tenho bolas nesta pistola Estamos a fraquinho mesmo Agora a fraquinho Muitos menos não deixaram munição para mim Que era para o machine gun Olha, 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 olha Já aqui está um Caracos Está a olhar para onde? Para aqui? Tenta dar a voltar aqui Está a olhar para a parede este Está a olhar para a parede Este cara tinha uma... Ai mano, este cara tinha uma metralhadora Sério, como é que ele não tem balas para mim? Estás-me a falhar Estás-me a falhar Como é que vamos fazer isto? Não tem razão Eu acho que se eles estão Estás a olhar para eles Está logo barraca Vão ver o que é que isso é Vai lá ver Não rebenta Olha, olha Olha, rebenta pois Quantos foram? Foram os dois? Isso era lindo Isso era lindo Acho que foi mesmo Está a cair-se Balas, balas Você tem poucas Isto não está muito famoso Fartei de matar a malta Só para isto? Para estas balas? Maninhos Vamos ficar por aqui O próximo episódio talvez seja o último Espero que tenham gostado Deixem o like para apoiar o canal Morri umas quantas vezes Fez este episódio um bocado maior Paciência amantes Para o próximo Tentar ser mais Mais direto Também devemos estar quase no fim Como eu estava a dizer Grande abraço amantes Espero que tenham gostado Amo rádio Amo rádio Dimi